Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, quem não é inscrito já se inscreve aí, ativa o sino de notificações e deixa o like pra fortalecer que hoje o vídeo tá muito insano, a gente vai tá gastando um gift card de 100 reais aqui no Free Fire pela primeira vez, tudo em diamante então galera, a gente vai tá gemando a conta de um inscrito humilde aqui do canal, já vou mostrar a conta pra vocês e pessoal, não desacredita nos sorteios aí, que esse aqui foi um ganhador de sorteio, vou mostrar ele na tela agora e galera, bora comentar, compartilhar esse vídeo, que hoje eu tenho sorteio pra vocês se a gente bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo, eu vou doar esse gift card de 30 reais se o comentário tiver mais like se a gente bater uma meta de sonho de 20 mil likes, vou gastar um gift card de 100 reais na conta do comentário que tiver mais like, beleza? e galera, hoje a gente vai tentar zerar a Loja Misteriosa, como é uma conta aí que nunca foi gasto diamante eu acho que a gente vai pegar um bom desconto lá na Loja Misteriosa, vamos comprar um personagem pra ele, eu acho que é o Alok vamos comprar o Pass de Elite e bora deixar essa conta super gemada quero pegar as duas skins lá do Sorte Royale, que é Diamante Royale Incubadora e galera, peço de coração que vocês assistam até o final, compartilha pra geral, que vão tá me ajudando demais galera, eu quero agradecer muito ao Dark por ter realizado meu sonho eu tô muito feliz inscreva-se no canal dele, deixa o like galera, o cara é humilde demais é só vocês acreditarem que vocês conseguem seu sonho igual eu consegui, é só ter fé galera muito obrigado aí Dark, tamo junto galera, antes da gente começar a gastar os diamantes, quero pedir um favorzão de coração a todos vocês vim aqui no canal do Brother 14k Dog vou deixar o link aqui na descrição do vídeo bora se inscrever no canal dele gente vamos ajudar ele a ultrapassar a meta aí de 5 mil inscritos no canal e ele vai tá fazendo sorteio pra vocês vários vídeos dele aí faz sorteio então galera, eu super recomendo esse canal link na descrição e bora lá representar o Dark Soul aí família, eu tô aqui na conta do inscrito humilde do canal como vocês podem ver, ele não tem nada de diamante vou mostrar aqui no cofre rapidão as skins que ele tem são só skins gratuitas aí que ele ganhou e galera, até o final do vídeo a gente vai deixar essa conta super gemada pessoal, não desacredita, deixa o like os sorteios aí eu faço em todos os vídeos infelizmente não são todos os vídeos que a gente bate as metas de like mas quando bate, eu trago aí o ganhador gasto o gift card na conta dele, beleza? então galera, vou lá fazer recarga diamante gastar esse gift card de 100 reais e já volto e família, já gastei o gift card de 100 reais em diamante e nós já ganhamos o personagem Joseph como é a primeira recarga vamos deixar essa conta super gemada e pessoal, se inscreve no... me segue lá no Instagram buga não, Dark eu vou deixar o link na descrição me segue lá e agora, bora gastar diamante essa conta aqui vai ficar topzera, mano já vamos coletar aqui os tickets diamante aí vem mais uma pedra da evolução e pessoal, não desacredita ultimamente os vídeos estão meio fracos aí só que eu conto com o apoio de vocês aí pra compartilhar pra geral, pessoal deixar o like insano então a gente tá aí com 3085 diamante já vamos vir aqui, pessoal mano do céu eu não vejo a hora de ir lá nesse novo evento aí é... nova arma royale, pessoal eu quero tentar pegar aquela skin topzera lá eita, mano vamos coletar aqui vamos comprar um emote eita, doidão bora lá, bora lá pegar esse aqui, mano que é o mais top é o provocador e galera, espero que esse vídeo não fique muito longo então por isso me acompanha até o final fica junto aí não sai do vídeo, beleza? vamos vir aqui na loja ver o que tem eu vou comprar o passe de elite também mas eu tô louco pra pegar aquela skin, pessoal da nova arma royale que tá muito top vamos coletar isso aqui tá e galera, olha só esse aqui, essa mochila tem lá na loja misteriosa vamos ver quantos porcento a gente vai pegar esse pacote smoke é muito insano se não tiver na loja misteriosa a gente vai comprar aqui então bora lá entrar na loja misteriosa doidão e galera, já comenta aí quantos porcento vocês pegaram na loja misteriosa e pessoal infelizmente eu não consigo ajudar todos vocês olha só, mano 90% é muito desconto eu acho que é o máximo é o máximo, máximo então o passe de elite aí saiu por apenas 60 diamantes vale muito a pena tem pacote do cachorro do mal eu vou comprar tudo vou zerar essa essa loja misteriosa e galera tem muita gente me procurando aí pedindo pra me dar doar gift card doar diamante ou gemar a conta mas infelizmente eu não consigo ajudar todos agora neste momento e se o canal continuar crescendo aí e vocês me ajudar se inscrevendo deixando like compartilhando eu acredito sim que a gente vai muito longe e eu vou conseguir ajudar bem mais pessoas então aí já compramos todos os tickets aí pra jogar vamos comprar aqui o pacote cachorro do mal que saiu por apenas eita doidão por apenas 149 diamantes praticamente dado vou zerar essa loja misteriosa pacote caçador da sombra pacote senhor estranho lembrando aí meu instagram vai tá na descrição do vídeo segue lá galera conto com vocês águia branca 150 diamantes mãe mano ah tô bugando mano olha só 79 diamantes o pacote senhor estranho é muito barato águia branca também 150 aqui ó emote a gente comigo 49 diamantes esse é o máximo de desconto que dá na loja misteriosa e amanhã pessoal eu também vou trazer mais um vídeo aí gemando a conta de um inscrito humilde aí ele nunca gastou diamante então já se inscreve ativa o sino de notificações que amanhã tem vídeo insano pra vocês pegamos aí a mochila maldição da da aranha que é topzera pegamos o pet do robô agora vamos pegar a skin do panda é muito barato galera não precisa nem eu falar porque é muito barato mesmo vamos pegar a skin principal aqui também eita doidão 149 diamantes pacote especial aí que é o samurai sem rosto eita doidão vamos virar aqui ó ah não quase que eu não compro passe já vamos comprar o passe também ó 60 diamantes liberamos o passe olha aqui mano é nóis que voa bruxão muito top mano daqui a pouco a gente vai comprar o alocão olha só já ganhamos uma skin feminina que é insana também do passe muito massa e galera quem tiver mais de 200 emblemas e tiver algum pacote aí de 99 centavos me manda lá no meu instagram o link lá que de repente eu vou estar gastando diamante nessa conta aí então galera já vamos dar uma olhadinha aqui por cima ó pessoal os pacotes eita doidão já tem bastante pacote os cartão aqui vamos voltar na loja misteriosa que ainda tem muita coisa galera eu acho que não é difícil pessoal se vocês me ajudarem a bater essa meta aí de 20 mil likes que é uma meta de sonho eu vou estar gastando aí um gift card de 100 reais na conta aí do comentário tiver mais like conto com o apoio de vocês agora vamos pra segunda parte aqui mano tem de novo o passe de elite já vamos comprar todos os tickets mano sai muito barato eita doidão aí ticket diamante muito barato vale muito a pena ticket da arma royale vamos tentar pegar aquela nova P90 que tá insana pacote chefe da mafia é muito insano esse pacote também 149 diamante pacote do rei caveira por apenas 149 diamante é muito barato mesmo porque ele custa 1500 na loja esse pacote aqui também é topzera feminino elemental da água assassino da sombra essa skin insana o raiato por 49 diamante é muito barato também aí já vamos virar a loja misteriosa vamos comprar o aloque eu vou completar o conjunto dessa essa jaqueta aí que é a calça rosa daqui a pouquinho galera já vai despertar aí meu celular já vou tirar aí a skin no ritmo vamos comprar também opa emote no ritmo aí por 39 galera apenas 39 diamante a jaqueta aí amor do mar já vou comprar a calça e o chapeuzinho que combina com ela ak-olhar olhar elemental eita mano e galera eu sei que eu tô falando muito me desculpem aí mas é que realmente quando a gente tá gastando diamante a gente fica muito feliz e pessoal quem não tem condições ainda de gastar diamante vai chegar a hora de vocês eu não posso prometer nada galera porque depende muito aí do desempenho do canal das visualizações então pra gente crescer junto pessoal já deixa o dedo estoura o dedo no like compartilha pra geral e se inscreve quem não for inscrito 45 diamante aquela mochila que eu mostrei pra vocês lá na loja muito barato aqui mesmo e vamos pegar a skin aqui principal eita mano agora o despertador vou tirar a skin principal é o pacote especial quem doca olhos não sei o que ah olhos da alma sobrou 800 diamante e a gente vai fazer o que com esses 800 diamantes comprar o alocão o aloc é muito insano agora vamos vir aqui no cofre de novo e olha só gente todas as skins que a gente pegou pacotes do rei caveira chefe da máfia vamos abrir todos esses pacotes já gente esse pacote aqui é muito insano também mano muito massa mesmo eita doidão galera eu acho que vou tirar um print aqui pra botar na capa aqui é kendoca cachorro do mal senhor estranho já vamos abrir todos esses pacotes aqui ó já deu nove pacotes e eu acho que a gente vai conseguir pegar mais tem mais duas skins ali que a gente pegou também eita doidão então galera já compartilha esse vídeo aí no grupo de whatsapp facebook pros amigos pra ajudar a bater essa meta aí galera espero que vocês gostem e bora crescer o canal junto aí olha só mano muito insano já vamos pegar ah tem mais o raiato aqui ó vamos pegar o raiato eita o raiato por 49 diamantes saiu muito barato raiato é muito insano vamos vir aqui eita doidão muito insano mano aqui fica furioso esse aqui também muito muito insano jaquetinha aí furiosa olha só mano deixa eu equipar esse aqui mano aqui ficou insano demais muito top eita doidão e aqui gente ficou muito insano mesmo aqui tem mais essas duas skins que fecha 11 olha só mano ficou muito top vamos pegar o petzinho aqui que é o robô pet do robô lembrando aí galera se inscreve lá no canal do brother 14k dog link na descrição vamos lá todo mundo se inscrever no canal dele representar o dark soul conto com o apoio de vocês eu gosto muito de ir lá no canal dele ver a galera que comentou que se inscreveu gosto de ver assim quando a gente ajuda outra pessoa e ele vai conseguir aí realizar o sonho dele beleza agora a gente vai ver em coleção vamos só dar uma olhadinha em tudo que a gente já pegou esse aqui vamos ver o avatar aqui mano esse avatar é muito top caixa de loot ainda tá fraquinha mochila essas duas mochilas são top vou botar a mochila da aranha paraquedas esse aqui é do passe prancha tem essa prancha furiosa aqui também e agora vamos ver a skin da AK olhar mortal mano muito top também olha os emotes galera se liga só muito top mano agora já ficou topzera de emote também eita doidão então galera já vamos vir aqui na loja não não antes disso vamos jogar no sorte royale vamos tentar pegar essa skin insana aqui pessoal vamos tentar a sorte aqui para pegar essa skin insana da P90 vamos jogar uma de 1 eita doido agora vamos jogar uma de 10 vem 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 topzera topzera demais também quero pegar na minha conta principal eixe doidão af mano eu jurei que era mas vem duas skins de arma aqui que é da 12 e a outra ali não sei não percebi bem bora 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 não 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 era para ter jogado uma de 10 vamos ver se a gente pega mais um ticket aqui aí sim vem mais um ticket agora vem 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 sorte 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 eita doidão será que vem mano vem granada sempre vem granada aí galera conseguimos a skin insana da P90 Vingadores muito top muito top mesmo merece o like então pessoal deixa o like compartilha para geral e quem não é inscrito se inscreve ativa o sino de notificações mano muito insano eu não tenho essa skin na minha conta principal agora vamos tentar a sorte na incubadora vamos jogar aí bem que podia vir uma pedra da evolução ah mano vem vem pedra da evolução e projeto vem projeto agora só preciso aí duas pedras da evolução vem 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 afim mano beleza beleza eu não vou gastar aqui porque não tem muito diamante vou comprar o alok mano agora vamos jogar esse ticket aqui tudo será que hoje a gente pega essa skin aqui bora 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 10 10 10 mais uma vem algumas coisinhas ali galera olha só mano é bomba com certeza é bomba tô ligado aí vem algumas skins topzera também cartão de desconto já vai ajudar a dar desconto lá pra pegar o lock eita doidão vem 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 o cubo mágico aí galera caixa dourada é skin ou cubo mágico eita doidão pacote vingadora da justiça pegamos também muito insano valeu a pena topzera demais mano pegamos até alguns emotes pessoal muito insano ixi mano então aqui ó diamante royale já foi tudo vou deixar esse ticket aqui pra ele vamos vir aqui na loja e pegar o alok doidão o alok é muito top tá sentindo a energia então tá sentindo a energia 500 diamante mano o alok tá muito insano vou comprar aqui a calça rosa pra combinar com aquela com aquele conjunto mano cadê calça rosa essa aqui é furiosa e custa muito baratinho eita agora vamos comprar mais uma caixa aqui de jaqueta tecware isso aí é muita sorte pegar já de cara é difícil mas beleza bora bora ah vem feminina pegar duas caixas aqui de arma pegada pena essa aqui só mais uma dessa aqui ah beleza mano tá insano demais doidão olha só gente o que que veio mano abrir essa caixa aqui e galera já vai esmagando o dedo no like amanhã tem vídeo novo pra vocês aí gastando diamante na conta de um inscrito humilde aqui do canal mano do céu é muita coisa mano já vamos aqui mano olha só maluco é nóis que voa joe fazer esse conjunto aqui tem algum sapatinho furioso tem esse aqui tem esse aqui esse aqui mesmo agora aqui bora bora mano aqui mano tem esse aqui também que a gente pegou topzera demais a máscara do rei caveira então galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado compartilha esse vídeo pra geral e mano vamos equipar aqui a nova P90 galera muito insano eu também não peguei eu ainda não peguei na minha conta principal mano cadê 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 o vídeo tá muito longo olha só doidão muito insano mano muito insano mesmo chegou a hora até o próximo vídeo falou fui oi 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 oi